Oh sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem tudo fica bem mais Tranquilo, oh tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi Quem fica ficou Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Oh sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo, que assim seja, amém Seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai Toda vez que você sai Eu vou e vai, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem foi, vai, 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 vai E toda vez que você sai O mundo se distrai